Tem uma vez de um professor de psicologia, o Eduardo, que deu aula, deve dar aula ainda na USCIS, que é onde eu me formei, Universidade de São Caetano do Sul. O Eduardo, cara, ele é um professor de psicologia, mas assim, é um professor do caralho. Eu tive uns professores que olham e falam, cara, eu tive uma sorte. E ele falava assim, o que que um... Todo o excesso demonstra uma falta, né? Então, o que que um corpo... Qual fraqueza um corpo forte demais está escondendo? Então, é mais ou menos isso. Por que que você quer tanto, assim, um peito gigantesco? O que que isso quer dizer? Porque você quer uma coisa que é fora do normal. O que que está criando isso? E é muito difícil chegar. E eu falo isso não porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu também tenho... Eu sou ser humano. Então, eu já tive coisas que eu quis. Eu falei, não, isso é um exagero. E é porque teve uma falta. Vou dar um exemplo. Uma vez eu postei um vídeo e teve uma crítica nesse vídeo. O cara falou assim, nossa, a parede do cara é toda mofada. Porque eu era de uma família classe média baixa. E tinha mofo na minha parede, certo? Ou arrumava o mofo ou pintava a parede. Não tinha dinheiro para os dois. Meu pai falou assim, não faz sentido pintar a parede porque vai mofar daqui, sei lá, semanas, meses. Então, a gente resolve o mofo e quando der, a gente pinta a parede. Beleza. E eu gravava vídeo lá. Isso eu estou falando de 10 anos para trás. E aí, eu postava o vídeo. Ficava feliz, por um lado, porque o pessoal não criticava o que eu falava. Ah, pô, o cara burro, não sabe o que está falando. Não, não tinha muito comentário assim. Mas o pessoal criticava a minha casa. Ah, a parede do cara é toda mofada. Aí eu vi um comentário. Isso me marcou. Aí um cara respondeu. Então, dá uma casa para o cara. Aí tá. Só que aí assim, se você me perguntar hoje como eu sou com casa, eu sou um retardado com casa. Se esse bonequinho, eu colocar ele aqui e de repente alguém fizer isso aqui, se eu não voltar esse boneco para o lugar, eu fico louco. Você nem dorme. Eu fico louco assim. Eu falo, não, cara, está fora do lugar. Sabe? E isso é um trabalho que eu tenho que fazer, porque... É como se fosse assim, você mudou uma realidade. Só que eu fui para o outro extremo. Minha casa era abaixo. Agora é super... Tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Então eu venho aqui, sabe quando o cara pinta? Às vezes fica um... É uma coisa errada aí. Sabe quando dá uma gotejadinha? É. Eu sou o cara que pega um tinerzinho assim, vou e limpo, assim, e tiro. Para alisar. Isso, para ficar perfeito. Tem que ser perfeito. Só que o que acontece? Enquanto você mora sozinho, como eu moro, está tudo certo. Quando vem alguém até a sua casa, aí entra em conflito. A Ana Lu é minha namorada. E ela tem uma outra dinâmica diferente da minha. E ela é uma pessoa maravilhosa. Só que ela é uma pessoa que toma um café e deixa uma xícara aqui. Ela não leva a xícara para a pia. E se você for ver, a maioria das pessoas diz tudo bem isso. Eu não consigo. Eu olho aquilo ali e me irrita. E aí isso gera problema no meu relacionamento. Você já procurou ver alguma questão com relação à terapia? Não, não, eu faço terapia e esse é o ponto. Que nem eu falei, a gente entende as coisas, mas não quer dizer que a gente domina. Exato, não tem. É porque eu falo assim, parece que eu estou... É consciência. Não, não sei. Eu sei que você tem consciência, que é uma parada exagerada. Isso, isso. Mas é aquela coisa, eu só falo assim, cara, porque mesmo você fazendo terapia, que você já disse que faz, ainda é um processo. Isso. Não, eu faço terapia, acho que tem mais ou menos uns quatro anos. Sim, sim. A Carlise me aguenta, é a minha terapia. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Entendi. E eu falo pra ela, né, isso antes, né, que nem eu falei, estou melhorando e tal. Ela fala assim, meu, eu me irritei de novo. Mas eu me sinto mal por me irritar, porque eu não queria me irritar com uma coisa idiota dessa. Não é a parada que te irrita. Eu falo assim, porra, eu perdi o controle, eu me irritei de novo com esse negócio que não deveria e tal. Quando eu vejo, eu já estou irritado e já fiz uma besteira, você fala, não, mas isso aqui não, cara, de novo estou errando nisso. Mas é um processo. Então, antes eu me irritava e nem percebia, agora eu percebo. Agora eu me irrito uma vez na semana, depois uma vez por mês. E assim você vai construindo devagarinho. E quando você zerar esse problema, aí você vai encontrar outro, porque a gente é assim. É, e a gente não sucede, a gente está sempre resolvendo um problema, parece que eles aparecem só pra gente ter o que fazer. Tem uma pesquisa também que mostra isso daí, que pegaram pessoas que em tese não tinham problemas assim. Então, tinha... Vida light. Isso, ganhavam um dinheiro legal, tinham um relacionamento legal e perguntaram assim, ah, quais os problemas que você tem na vida? Aí a pessoa listou lá alguns, aí pegaram uma pessoa que não tinha, que tinha reais motivos assim pra falar, pô, não tem dinheiro pra comer, sabe? Coisas assim mais graves mesmo. Ah, quais são os problemas que você tem? Ah, são esses. Ah, de 0 a 10, qual que é a gravidade desses problemas? Os dois deram a mesma gravidade. É. Quer dizer o quê? Meio que o ser humano, ele busca um problema ali, alguma coisa ele vai ter, entende? Então, o cara que não tem o que comer, ele fala, pô, não tem o que comer, gravidade 10. Aí o outro fala, ah, sei lá, minha gravidade é 10 porque eu sou rico e, sei lá, não me dou bem com meu irmão, eu acho isso muito grave. Então, mais ou menos a gente busca, não é que a gente busca, mas mais ou menos a gente interpreta a realidade... Nessas comparações, nessas coisas, né? É, você fala, eu tenho um problema e um problema de gravidade de 5. Só que quando você resolver, você vai ter outro de 5, e outro de 5, e outro de 5. Só que lógico que quem não tem o que comer é muito mais agressor, né? É, claro, é muito mais urgente, grave, né? Para, do ponto de vista físico ali, porque psicológico, cada um sente uma dor, entendeu? Você vai falar pra mim assim, ah, eu não consigo atravessar a rua. E eu falo, pô, eu perdi meu pai, mas se a gente sofre igual, a gente sofre igual. É. Beleza. A dor do outro, ela é muito particular e deve ser respeitada, né? Com certeza. 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 Legenda por Sônia Ruberti